Saudações, hoje vamos falar sobre uma pequena história de Buda que tinha a ver com o turbilhão de pensamentos e de interrogações e da busca de respostas mais ou menos lógicas, que é o processo natural da mente, quando estamos num momento importante da nossa vida em que temos que tomar determinadas decisões, em que temos que de facto definir orientações para o caminho que se segue é natural que a mente em turbilhão faça todo o tipo de perguntas, nomeadamente aquelas que possam oferecer em termos de resposta alguma segurança na decisão a tomar. No entanto, não só as pessoas ligadas à espiritualidade, mas no modo geral todas as pessoas que já têm alguma experiência de vida sabem que normalmente as melhores opções não são tomadas através da mente, mas sim através do coração, da intuição, da fé, da intenção de facto de seguir a nossa voz interior, que muitas vezes tenta ser silenciada, tenta ser silenciada através da mente, através das tais perguntas que muitas vezes, para as quais muitas vezes não há respostas. Então Buda contava uma história que se um guerreiro for ferido durante uma batalha por uma seta envenenada quando chega o médico que o vai tratar obviamente que o guerreiro não lhe vai perguntar quem lançou a seta, de que casta faria parte esse guerreiro se era alto, se era baixo se era arqueiro se era apenas um soldado se era um oficial basicamente o guerreiro necessita que lhe seja retirada à seta envenenada muitas vezes nós temos que tomar decisões importantes até para para o nosso crescimento espiritual para o aumento da nossa consciência espiritual muitas vezes são decisões que já andamos para tomar há muitos anos e vão sempre ser adiadas à espera do momento ideal o momento ideal nunca surge porque de facto o universo não funciona na criação dos momentos ideais mas sim na criação das vontades ideais e da fé ideal e da resiliência e da força e do poder ideal ou seja, quando estamos devidamente empoderados quando temos de facto a capacidade de criar a realidade que desejamos para nós próprios devemos usar a mente obviamente que é bem tomar decisões que sejam pensadas que sejam ponderadas amadurecidas sim não decidir por impulso apenas embora por vezes possa ser necessário e possa acontecer mas sempre possível amadurecer a ideia mas não funcionar tanto na base do pensamento lógico usar a intuição usar a sensibilidade usar a fé usar a força interior para que a seta como envenenada saia o mais rapidamente possível do nosso organismo e aí sim começar então a fazer a caminhada sem essas dores de setas envenenadas arroa